E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a um vídeo no dia 24 às 11 horas da noite Sim, daqui uma hora é Natal e você está aqui no meu vídeo Então a primeira coisa que eu tenho que falar antes de falar do tema do vídeo que é promessas Eu queria te desejar um Feliz Natal, que seja uma ceia muito bacana e que seja um dia muito legal pra você e pra sua família Que você ganhe muitos presentes e que você esteja cercado de pessoas das quais você ama Porque sim, eu acho que isso é a coisa mais importante desse Natal Ok, jovens? Bom, vídeo sobre promessas Por que eu vou falar sobre promessas? Minha promessa está rodeando minha vida recentemente, assim Promessas por todos os lados Tudo começa quando uns meninos lá no encontro de inscritos do Cross na Rockets Vieram conversar comigo e falaram Patife, dá um desafio pro Sagui que ele vai fazer, sei o que, se ele fizer Aí eu falei, beleza, se ele fizer eu divulgo ele no meu canal E ele fez o desafio, o Sagui comeu uma salsicha recheada de wasabi Então se você quer ver o Brother se ferrando, o link vai estar aí no topo da descrição Beleza, amor? E clica lá que ficou engraçado O moleque comeu a salsicha inteira A edição dele ficou bem legal também Ainda sobre promessas, eu prometi no começo desse mês Que esse seria um mês lotado de live streams lá na azub.tv Mas não rolou Por que que não rolou, amigos? Você deve estar se perguntando, Patife, o que aconteceu com as lives Nos situações saudades das lives Bom, esse mês a minha vida Aliás, eu comecei esse mês doente Na metade desse mês eu fiz a Brabos Foi agora a última semana que eu ia streamar pra caramba E eu não tava conseguindo levantar o braço E eu passei muito tempo doente Desde o mês passado até esse mês Teve campeonato de Rebels 6 Minha vida ficou uma confusão E eu tomei uma decisão pra minha vida muito grande E é uma decisão pra minha vida, pelo menos é muito grande Eu acho que pra vocês vai mudar muito pouco Na verdade, muda positivamente Mas a minha vida vai mudar completamente E eu vou falar o que que vai acontecer amanhã Tá? Eu já tô fazendo um draminha Mas eu acho que amanhã é o momento certo Porque é Natal Enfim, eu explico tudo no vídeo de amanhã Beleza? Amanhã é dia 25 Ou no caso, se você tá vendo esse vídeo É hoje Dia 25 vai ter um vídeo só Que é um vídeo explicando essa grande mudança Na minha vida e no canal Ok? Então, sobre a promessa que eu Eu já paguei a promessa que eu devia pro brother Que comeu o wasabi Eu expliquei o porquê que eu não paguei Minha promessa de live streams pra vocês Mas fiquem tranquilos que janeiro vai ser irado E agora vamos falar de promessas pro ano que vem? Sim, tá cedo Ainda nem é ano novo, Paty Você já está prometendo coisas pro ano que vem? Sim, porque eu acho que o Natal é o momento certo Pra já falar sobre isso Bom Mesmo de tudo que eu posso falar Live streams serão muito mais frequentes Sim O conteúdo do canal eu acho que vai se desenvolver bastante Vai ter muito vídeo novo Vai ter muito conteúdo bacana Eu acho que vocês gostaram bastante Da pegada que a gente deu agora em dezembro Eu percebi que pouquíssimos canais Tem uma pegada que eu tive um pouquinho mais competitiva Em diversos jogos Que nem foi esse mês Eu senti que vocês tiveram um feedback muito maneiro Além do que teve várias experiências legais Eu posso prometer muita coisa boa pra vocês Além do que Eu também estou agora na Broadband TV Na BBTV Eu faço parte da comunidade Controle 2 Eu saí da full screen A full screen não foi uma má network pra mim A full screen ela foi uma network E quando você fala em network Dificilmente você vai falar que eles prestaram um bom serviço A full screen no começo Eles me ajudaram muito Muito que eu tenho foi por causa da full screen E depois de um tempo eles começaram a ramelar e cagar pra mim Enfim, acontece A BBTV me recebeu de braços abertos Eu estou muito feliz de fazer parte da Broadband Eu estou muito empolgado Com a produção de conteúdo pro canal Eu acho que vai deslachar bastante Principalmente por causa da Broadband Broadband é uma baita network Eu já tenho bastante contato pessoal lá dentro Eu já tenho bastante amigo lá dentro Então eu estou bem empolgado com o que vai acontecer Se você não conhece a Broadband Hoje é a network que com certeza eu recomendo As pessoas do meu workshop são testemunhas disso Eu realmente sempre recomendei a Broadband Mesmo estando em outra network E hoje mais do que nunca recomendo Porque eu fui muito bem recebido na BBTV Estou quase chegando a um milhão E outra coisa que eu já quero prometer também Falar Natal, presente Tudo combina, né? Chegando em um milhão Faremos um encontro de inscritos Sim Onde e quando será esse encontro de inscritos? Quando? Quando eu fizer um milhão Onde? Provavelmente ao que tudo indica 99,9% de chance De ser lá na Rockets Vai ser de graça E eu faço questão que vocês vão Ok? Pelas minhas contas A gente deve alcançar esse um milhão Pelo finalzinho de março Tá? Se for muito perto de juros Se isso atrasar e ficar muito perto de juros A gente deixa pras férias Beleza? Se não Vai ser no primeiro semestre agora de 2016 E eu faço muita questão que vocês vão Então fiquem de olho no canal Fiquem de olho no Twitter Que é No Instagram E no Facebook Porque vai ter coisa Aliás Outra coisa importante Eu tô com uma comissão Pra me ajudar a cuidar de GTA E esse tipo de coisa E a página do Facebook Tá passando por algumas melhorias absurdas Então aí no top da descrição Também vou deixar o link Da página do Facebook Entra lá e curte Porque vai ter muita novidade Ok? Então é isso Que eu tinha que falar Paguei minha promessa Falei sua promessa Fiz promessa nova E amanhã Dia 25 de dezembro Vou o Natal Terá apenas um vídeo Aqui no canal Que é um vídeo muito importante Pra mim Pro canal e tal E eu realmente É uma novidade muito bacana Eu quero que vocês estejam presentes Nesse momento da minha vida Beleza senhores Então é isso Feliz Natal Vou parar por aqui Porque eu sei que você quer ir lá Comemorar o Natal Comer peru Cai de boca no peru, querido É nóis Um beijo No popô De nada a ligar direito Naquela que está depilada E escrito Papai Noel chegou É nóis Até a próxima Fui